Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer entrar aí na sua casa. Seja bem-vinda também na nossa. Nós somos a Rede Boas Novas, 24 horas transmitindo Jesus. Um grande abraço aí pra você aqui do Rio de Janeiro, Belém do Pará, Manaus, onde você estiver assistindo a Boas Novas do Brasil e do mundo. É um grande prazer poder falar aí com você. Você é muito especial pra nós, especialmente as mulheres, já que estamos no Espaço Feminino. A gente valoriza tanto a mulher que uma hora da programação da tarde é exclusiva. É o Espaço Feminino feito só pra você. E como não começar o programa chamando você mulher pra participar com a gente? Porque você que faz esse programa ser a sua cara. Mande-se a sugestão de tema, de culinária, de música, porque assim ele vai ficando florido, como vocês vão ver que hoje estamos. É fácil participar do nosso programa. O e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv. O nosso site www.boasnovas.tv Se você aí tá na era dos smartphones e prefere mandar sua sugestão por WhatsApp, não tem problema não, a gente tá lá também. Código 21 9 8 1 5 1 0 0 6 9. Mais uma vez, 9 8 1 5 1 0 0 6 9. Pode procurar a gente lá no Face, pode procurar a gente no Instagram, pode procurar o aplicativo da Boas Novas pra Android OS. Lá você encontra as rádios que nós temos em Manaus e Belém pra escutar Boas Novas também na rádio. Não tem desculpa pra não participar. E se você quer conhecer um pouquinho mais da rede Boas Novas e do Espaço Feminino, procura o nosso canal do YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial. Lá você vai encontrar esse programa daqui a pouco, bem como todos os outros da programação da Boas Novas, tá tudo lá. Você pode se inscrever, compartilhar, comentar, fazer parte do programa no ar e fora do ar também. A gente conta com a participação de vocês. E hoje o Espaço Feminino tá muito interessante. A gente vai conversar sobre a importância de ajudar ao próximo. E aí, tema fantástico, né? Não podia ser diferente. As pessoas que estão aqui pra conversar com a gente mandam muito. Pra conversar aqui com a gente hoje, eu tenho o Paulo Elias. Ele é pastor e líder do grupo Causas. É isso mesmo? É isso. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui. Um olhar masculino aí pra equilibrar as mulheres, né? É verdade. Seja bem-vindo e fique à vontade lá na nossa casa. Muito obrigada. Temos também a Júlia Novaz, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Hoje o negócio tá bacana pra mulher, né? Que gosta de ser light, que quer estar sempre emagrecendo assim como eu, como todas, né? Porque não interessa se é gorda ou magra, nunca acha que tá o suficiente. Sempre tem que emagrecer um pouquinho mais. E na cozinha temos a nossa amiga aqui de sempre, Liliane Rocha. Seja bem-vinda. Obrigada. O que a gente vai aprender a fazer hoje? Barrinha de cereal caseira, milkshake sem lactose e sorbê de banana com machá. Tá bom pra você, minha filha? Tudo light, tudo sem culpa. Meio da tarde agora, tá batendo aquela fominha. Milkshake de banana sem lactose, barrinha caseira e sorbê. Sorbê. De banana com machá. Machá. Não sei o que é ainda, mas eu vou aprender. E se você também quer aprender, fica ligado que hoje esse programa tá prometendo. Na música, a nossa amiga cantora Beatriz, seja bem-vinda. Estou aqui. É um prazer, Thaydeza, estar com você nesse programa. E com certeza nós vamos experimentar tudo isso, né, minha irmã? Ah, claro. Eu já falei pra ela, vamos poder comer, querida? A gente gosta de conversar, mas a gente também gosta de lanchar. Com certeza. É um prazer estar com você nessa tarde abençoada. Igualmente. Pra todos vocês, um beijo. E você vai cantar, mas também já está convidada aí pra participar do nosso bate-papo, tá bom? Com certeza. Cantora Beatriz, a gente já tava conversando aqui no início, eu já descobri que já são mais de 20 anos de carreira. É, faço, não, na verdade faço ano que vem 20 anos de carreira. Não é pra qualquer um não, né? Ah, que bom, né? Parabéns. Conta um pouco pra gente desse CD, o Dono do Poder é isso? É, o Dono do Poder, ele é um... É da... Gente, eu esqueço as coisas, tá? Não tem problema, não. Eu acho que é a hora da tarde, vai batendo a fome, né? Ele foi, acho que foi segundo pela MK Music, que é a minha gravadora, aí saiu logo depois a Grande Pesca e agora em outubro saiu mais novo CD pela minha gravadora, que eu venho lançar aqui, claro. Ah, com certeza. E já vou de primeira mão, já vou falar. Fala, fala. Eu liguei pra minha gravadora e falei, eu posso falar? Primeiro programa que eu vou estar agora falando sobre o meu novo CD. Deus e Eu, o título do novo CD. Olha! Muito forte. Muito forte. Eu tô dizendo pra todo mundo, essas entrevistas do ano passado, que pra mim é um dos melhores CD's da minha carreira, assim. Veio pra fazer divisão de águas, assim. Tá chegando em outubro, viu? Você já viu que você vai pedir pro Papai Noel, pra Mamãe Noel, pro Inimigo Oculto? Você vai lá pra quem você vai pedir? Nem um deles vai te dar, quem vai te dar é Deus, mas pode pedir, não tem problema. Você vai pedir, ó, o CD em outubro tá chegando, gente, CD novo da Beatriz. Com certeza você vai gostar muito. Enquanto o CD não chega e a gente não marca esse lançamento aqui no Espaço Feminino, então a gente vai ouvir a música Deixa Falar do CD, O Dono do Poder. O Dono do Poder, você vai gostar muito. Beatriz, o espaço é todo seu. Andam comentando sua história por aí Estão dizendo que você não vai mais conseguir Sua luta, sua dor, seu choro, seu lamento O seu sofrimento Tão exposto assim Sua vida até parece cena, é de novela Todos sabem, ouvem, querem comentar Sem misericórdia Sem misericórdia eles falam Cruelmente São o quê? São tão inconsequentes Pra te divamar É Mas o Senhor Vitória te dará Então se você sabe aí em casa, canta comigo, vai Deixa Deixa falar Deixa mentir Deus está olhando, está ouvindo tudo E me mandou Vim lhe dizer Fique calado Eu vou falar por você Deixa falar Deixa julgar Você vai ficar como um cordeiro mudo Só abra sua boca para abençoar Fique tranquilo Fique tranquilo E deixa Deus falar Você está ouvindo o que eu estou cantando? Escuta só Sua vida até parece cena, é de novela Todos sabem, ouvem, querem comentar Sem misericórdia Sem misericórdia eles falam Cruelmente São tão inconsequentes Pra que? Pra que? Pra te difamar É desse jeito, né, beleza? Mas o Senhor Vitória te dará Deixa Deixa falar Deixa mentir Deus está olhando, está ouvindo tudo E me mandou Vim lhe dizer Fique calado Eu vou falar por você Deixa falar Deixa julgar Você vai ficar como um cordeiro mudo Só abra sua boca para abençoar Fique tranquilo E deixa Deus falar Olha só Quando Deus fala, terra treme, o céu se abala E ao som da sua voz o mal se cala Ele faz o movimento e declara Você é mais que vencedor Mais que vencedor Se é preciso entrar Ou tira a vida Faz caminho com a terra dividida Destrói os teus inimigos Pra provar que é teu Deus Você é do Senhor Deixa falar Deixa mentir Deus está olhando, está ouvindo tudo E me mandou Vim lhe dizer Fique calado Eu vou falar por você Deixa falar Deixa julgar Você vai ficar como um cordeiro mudo Só abra sua boca para abençoar Fique tranquilo Fique tranquilo De novo, vamos lá Deixa falar Deixa mentir Deus está olhando, está ouvindo tudo E me mandou Vim lhe dizer Fique calado Eu vou falar por você Deixa falar Deixa julgar Você vai ficar como um cordeiro mudo Só abra sua boca para abençoar Fique tranquilo Canta comigo E deixa Deus Falar Você ouviu o que eu cantei? Fique tranquilo E deixa Deus Vamos lá, Tereza Falar Voltamos Voltamos E nesse clima de vozerão Deixa falarem Mulher precisa ouvir isso de vez em quando, né? Porque a gente tem uma língua Deixa falar Deixa, deixa Que Deus fala por ti E pode saber que tu não vai se arrepender, né? Mas antes da gente começar a bater o papo hoje sobre A importância de ajudar o próximo Eu tenho um recado para você que está em casa aí Que é mãe, que é avó, que é tia Que tem criança ou adolescente em casa Você já me ouviu aqui no Espaço Feminino Falando sobre Três Palavrinhas e sobre o CROIS Está saindo do forno a mais nova coprodução da Unique Filmes E da Boas Novas, chamado Missão Arpa Dá uma olhada nesse vídeo aí e você vai entender o que eu estou falando Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse queiro da cabeça inteiro Ei, Tel Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia Vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa a chama para as próximas gerações Eu senti, Vini fazer de novo esse é o missão arpa um musical cristão no cross a gente aprendeu versículos e referências bíblicas com uma história um enredo tudo legal foi muito legal as crianças aprenderam os adultos aprenderam e agora a gente está lançando o missão arpa outro musical contando a história no futuro distante que vão escavar e descobriu uma arpa e aí eles começam a redescobrir e reaprender os hinos da arpa de maneira lúdica em ritmos interessantes tá fantástico se você quer conhecer um pouquinho mais sobre missão arpa procura lá no youtube missão arpa que você vai encontrar o cd já está pronto e o dvd com a história completa tá saindo do forno muito legal fica ligado aqui na boas novas no espaço feminino que assim que sair lá do forno quentinho ainda a gente divulgar pra vocês a gente trazer de volta aí e bater de frente com muitos desenhos que a gente põe nossos filhos pra assistir por falta de opção e aí a gente está criando aí um conteúdo bacana interativo e que ensina alguma coisa que vale a pena para os nossos filhos fica ligado voltando se você ligou sua tv agora estamos falando sobre a importância de ajudar ao próximo e eu não pude é não ficar curiosa quando eu apresentei o pastor paulo elias aqui ele falou líder do grupo causas que que é então teresa a nosso grupo é um grupo do ministério de missões da igreja batista betânia pastor neil barretta é o nosso presidente eu tô no ministério quase 30 anos e nos últimos seis anos eu atuo em betânia junto com o pastor neil na equipe pastoral dele e nós desenvolvemos projetos é para as nações para o brasil para a nossa comunidade todos eles voltado muito ligado à idéia de servir ao próximo como maneira de chegar ao próximo e ganhar primeiro o coração dele pra gente e depois pra deus a nossa proposta do causas é trabalhar em causas humanitárias com todos os objetivos da fé cristã né a paulo diz que a lei se resume em uma só amarás ao teu próximo e essa é a nossa proposta o causas ele tem como fundamento principal buscar a sustentabilidade de projetos no brasil no mundo nós trabalhamos com resgate de meninas escravas sexuais na índia trabalhamos com haitianos que é um povo bastante desafiador considerada a áfrica da nossa américa né um país com 10 milhões de habitantes onde ainda existe muita fome muita pobreza um país de negros um país onde não há riqueza e um país onde a gente tem atuado na segurança alimentar de 158 famílias nós exatamente nós trabalhamos também com o nordeste do brasil especialmente numa cidade chamada manari no sertão de pernambuco fica a 6 horas de recife esse esse local a gente encontra uma uma população afetada pela seca dos últimos anos né esse ano até que choveu um pouco nessa época de chuva graças a deus mas isso não atende as demandas dessas pessoas e nós trabalhamos na construção de casas é na no tratamento médico de muitas famílias ainda hoje eu recebi um vídeo de lá de umas crianças das crianças que que sofre com problemas respiratórios nós enviamos equipamentos vamos lá visitamos essas crianças levamos médicos dentistas e uma delas estava sendo assistida por uma de nossas equipes com nebulização com processos bastante desafiadores no sertão é uma coisa interessante de dia você pode ter 45 graus de calor mas à noite com o vento frio soprano temperatura cai assustadoramente a quase 17 graus 18 graus então assim muitas doenças respiratórias sim e nós atendemos a evangelização de maneira que a gente entende que evangelizar é mais do que ganhar almas para deus a gente quer ganhar o ser integral né nós somos um ser um somos ser biopsíquico espiritual e mais do que ganhar a alma a gente quer trabalhar para dar uma uma visão de um reino que atende todas as demandas dessas pessoas vive diariamente o que é a gente quer servir e ajudar ao próximo essa nossa proposta fantástico então que inveja já dele aqui inveja santa ó tipo assim apresenta e eu vou aprender hoje aqui né é é verdade que fazer trabalhos voluntários de ajuda ao próximo estimula e melhor a nossa felicidade interior sem dúvida jesus quem disse né aqui a gente pode falar do prático e do e do emocional da história né sim na verdade jesus quem disse né e é uma coisa que a gente vive na prática é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe essa pesquisa científica inclusive a ciência analisa esse comportamento humano você viu por exemplo em épocas como natal onde a solidariedade se amplia no coração na maioria das pessoas mesmo entre os não cristãos a um nível de felicidade entre as famílias aumenta muito porque né esse encontro com o outro tá mais propício né realiza meu meu interior na verdade quando eu tô na busca de deus eu procuro encontro no outro é né que deus seja o outro mas deus se manifesta no ser humano né a relação da igreja muitas vezes é verticalizada demais é muito para dentro você tem uma agenda de uma igreja que denuncia o favor que ela tem para o próximo quando a bíblia diz id né id exatamente a nossa proposta é estar junto a elas e atender as demandas dessas pessoas os mais diversos campos né e a alegria a satisfação é imensa a gente vai pra pra salvar para libertar para transformar processos sociais espirituais enfim ea gente volta é como salmista diz né aquele que sai andando chorando né vai vai semear assim ele volta trazendo tudo consigo os seus molhos ea alegria de viver essa essa missão é incomparável é fantástico então é verdade existem já estudos né comprovados de que é quando a gente tá feliz é mais fácil a gente fazer o bem ao outro e quando a gente faz o bem ao outro a gente tem uma satisfação é imediata né terapêutico né é terapêutico sim a gente pode tornar um retorno na nossa satisfação tem um estudo que diz que é quando a gente doa voluntariamente para alguma causa a gente afeta áreas do cérebro né gera uma resposta cerebral muito similar a de momentos de prazer como por exemplo quando você ganha uma grande quantia de dinheiro foi que esse estudo chegou é então realmente esses estudos comprovam é existem diversas formas né de se fazer o bem né e aí de ajudar o próximo de ser solidário e eu acho que cada um precisa encontrar a sua própria forma né é pode-se ser num trabalho voluntário que torna um hábito né assim alguém que dou o seu tempo para alguma instituição não tem dinheiro não pode fazer outra coisa exatamente também é um jeito né exatamente né e e tem uma coisa que é muito importante né a gente só pode dar o que a gente tem então é importante que cada um saiba o que que se sente a vontade de fazer para poder fazer né então por exemplo é tem gente gosta muito de contar história tem várias instituições que precisam de pessoas para contar história para crianças né crianças hospitalizadas crianças de abrigo tem essa entrada é tem gente gosta de música gosta de cantar que gosta de tocar um instrumento tem essa entrada também tem gente que gosta de ajudar é de forma mais mais direta exercendo sua profissão então tem a questão do médico sem fronteiras por exemplo né é esse trabalho que você estava falando agora né assim que é uma ajuda mais pra pensar no na saúde das crianças né que tem a ver com especialização maior de cada um né eu acho bacana que existem dois é dois cenários eu diria não sei se essa palavra mas a gente pode se estiver errado por favor me corrija tem esse momento né tipo assim natal todo mundo já está mais sensibilizado no final do ano que eu realizei e por isso eu vou ajudar mas eu vejo muito e freqüente infelizmente pelo 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 estado que nós estamos no brasil de violência de tudo tem também aquelas as tragédias que acontecem naturais ou fabricadas pelo homem que também nos levam a esse tipo de mobilização para ajudar o próximo né é na verdade eu mesmo fui 23 anos atrás né eu fui usuária de drogas então é tive três overdose de cocaína caramba filha de pastor né meu pai é história um pouco assim bem legal e e hoje eu trabalho o que trabalho tirando pessoas das drogas né hoje eu sou madrinha de 40 mulheres no centro de recuperação e eu passo para ela mesmo de minha história de gracia eu consegui vocês também conseguem isso é legal quando você vê já teve umas que já casaram já já são já estão ajudando outras e é muito bom quando você pode fazer isso quando você vai lá se dedica é muito legal muito bom isso me ajudou muito ainda mais quando teve com a gente de passou por aquilo é quantas vezes eu me vesti de palhaço ea para os hospitais né fazer a alegria das crianças e então é muito bom poder fazer bem o próximo é muito bom muito bom mesmo sem dúvida é tem eu ia falar mais não pode falar pode falar mas eu lembro agora a gente fez a pergunta sobre aquela a diferença em épocas do ano que te levam a doar mais ou acontecimentos que geram isso lembrei um pouco que eu ia falar é quando a gente também se propõe ajudar o outro né quando a gente se propõe a conhecer outras realidades que a gente sabe que existem realidades diversas das nossas né a gente sabe que existem pessoas que estão melhores e piores mas é diferente quando a gente se se propõe aí a se relacionar com essa realidade de fato né quando a gente faz isso a gente acaba olhando de uma outra perspectiva os nossos próprios problemas a nossa própria vida e isso também é terapêutico como você falou né é isso vale muito pra gente só isso dá um crescimento pessoal que é importante né pra gente a gente tem por exemplo assim ações aqui no rio de janeiro em jardim gramacho que é um antigo lixão desativado agora dia 19 nós vamos fazer lá uma atividade uma ação solidária é parte de uma escola de missões que eu criei os alunos saem para essa atividade prática essa semana nós tivemos reunido ouvindo desafios que acontecem ali enfim entre os muitos de crianças que estão morrendo por verminose esses dias uma criança com três anos de idade faleceu porque enfim não havia uma medicação acesso muitas vezes ali no próprio lixão de gramacho a gente enfrenta situações um caminhão de entulho chega e derrama ali a cacimba né e e a comida misturada com com material de obra literalmente é comidas estragadas e o avanço da comunidade em cima daquilo sabe a 30 minutos aqui de onde nós estamos então nós temos três organizações parceiras que atuam ali o id missões a o amor em ação ea casa semente são organizações ongs cristãs dirigidas por por médicos por pastores por homens e mulheres de deus que atuam com frequência permanentemente ali então levar um grupo de pessoas aí faz isso aí datas festivas né trabalho muito bonito exatamente por exemplo eu eu até recomendo algumas pessoas posso levar meu filho claro que pode é muito bom para ter um choque de gestão né alguns abrem a geladeira tá cheio de comida não tem nada para comer né e naquele lugar onde as pessoas não têm nem onde morar o sonho de algumas pessoas ali que que incrível isso tereza uma mulher todo dia conversando com ela falou que a o sonho dela ter um vaso sanitário para defecar um chuveiro para tomar banho o sonho dela não é sair dali para morar no recreio na barra da tijuca num bairro melhor comprar um carro comprar um carro mas tem um sabe um lugar decente pra dignidade é isso falta essa dignidade para muitas pessoas e a gente que muitas vezes tem tanto né pode compartilhar a vida pode desenvolver então a ideia de ser solidário ela é estimulante mas muitas vezes não acontece às vezes por uma questão de liderança da falta do próprio compromisso da igreja em servir ao próximo de sair mesmo do índio que é uma proposta clara onde o evangelho precisa ser pregado como um evangelho a boa notícia não é só que o salvador chegou para como eu disse salvar nossa alma o salvador ele viveu nas regiões periféricas mais pobres do mundo vocês sentem que é mais fácil hoje em dia ajudar o próximo mais difícil o povo tem se conscientizado eu acho que as igrejas poderiam que pensar mais nisso no trabalho do pastor assim muitas igrejas hoje não estão não focam gente isso é muito importante para o nosso momento agora sim eu tenho que ele tá falando eu tive lá eu presenciei histórias assim que você fala assim meu deus tão pertinho da gente e é muito lindo se parabéns por esse trabalho que você tem feito então é é uma ação de um grande grupo de pessoas nós temos mais de 300 voluntários no causa atuando né nesse projeto é gente é bastante gente nós temos médicos psicólogos temos enfim professores nós temos pessoas ligadas a eventos para poder de alguma maneira produzir processos que venham transformar um pouco diminuir um pouco nessa dor que o outro enfrenta e é profundamente interessante você voltar para casa com um senso de realização poder se sentir é mais pleno em deus se sentir é um representante de deus no mundo tem um vídeo que tá rolando no youtube aí na facebook acho que todo mundo já deve ter visto de um menino que pega na geladeira comida a mãe pergunta você vai aonde eu vou ah lindo eu estava mostrando minha filha isso e passou lá na igreja ontem o pastor eu falou sobre isso na gota de sabedoria e aí ele encontra uma moradora de rua e compartilha o pão com ela e daí ele vai pra casa e aí a mãe encontrou deus encontrei uma mulher olha aí a mulher satisfeita com o encontro com o menino vai andando encontra uma companheira de rua e ela pergunta que felicidade é essa que está sentindo aqui eu encontrei deus e como ele é a ele é uma criança então essa relação que a gente tem de muitas vezes eu falo uma palavra mais pastoral né a igreja precisa entender que não existe nada mais santo do que servir ao próximo né nada mais santo do que ser justo o reino de deus é um reino de justiça eu acho pastor é que isso é muito interessante porque a gente infelizmente ainda liga muito ajudar o próximo com o status que isso causa com que isso vai trazer de retorno pra mim então por exemplo na hora que eu penso eu quero ser missionária ninguém quer ser missionária na escolinha que está ali pública na esquina de casa ninguém quer ser missionária na comunidade que tem próximo é no mendigo que está todo dia ali na na tua esquina da tua casa a gente quer ir pra timor-leste eu quero ir pra síria eu não tá gente prefiro não mas a gente pensa muito nisso quando na verdade a gente esquece às vezes que o trabalho está do nosso lado na nossa frente e mas não mas esse não é tão glamouroso ninguém vai ver ninguém vai nada e não faz né é jesus jesus foi jantar na casa de alguém rico né e e ele virou no jantar e disse olha é você comer com alguém que tenha grana parafraseando jesus é atualizada a revista atualizada a linguagem de hoje com alguém que tem dinheiro é que depois vai poder retribuir esse jantar pra você né se você paga hoje ele pode pagar pra você amanhã que valor isso tem é leva alguém que não tenha condições pra comer sem que ela possa te dar alguma coisa em troca isso tem um outro efeito sobre a vida né ser solidário ajudar o próximo tem exatamente essa conotação sobre a questão das distâncias aí tem muito a ver com direção chamado né nós começamos na comunidade betânia é uma igreja que atua como principal causa numa comunidade que é socorçal de uma socorçal é ótimo né bonita uma filial agora volta para o revista atualizada ligou a gente hoje vamos embora de uma pequena comunidade ela ela tem uma uma população bem menor do que a grande mas os mesmos problemas lá o tráfico a os desafios de de salário o ibge por exemplo fez um censo ali na comunidade descobriu que a maioria vive comendo de um salário mínimo por mês você como nutricionista sabe a realidade se comprar uma comida o desafio que é né enfim nossa nossa igreja atende essa comunidade através do instituto casa viva que é a nossa principal organização missionária e hoje nós temos um trabalho que não só essa demanda de levar alimento mas criar cursos profissionalizantes que proporcionem a esses moradores a chance de ir para a vida né então é uma área ligada à informática outra área ligada à beleza outra área ligada à nutrição parcerias com faculdades importantes do rio de janeiro e ganhamos o respeito da comunidade e ganhamos o direito de falar de jesus e dessa maneira né eu tô aqui pensando eu tô te ouvindo né e tô aqui pensando que às vezes a gente ouve mais umas críticas né do tipo a mais você vai dar o peixe não vai ensinar a pescar né como se um fosse excluir o outro né e na verdade tem fome tem pressa pois é e a gente pode enquanto ensina a pescar enquanto aquela pessoa não tem condições de pescar sozinha a gente pode dar o peixe e ensinar a pescar né é isso fala um pouco de a gente poder olhar para o outro porque o outro de fato precisa também né sem tirar autonomia dele eu tava vendo outro dia uma reportagem falando sobre o instituto beijamim constant que tem pessoas voluntárias que lêem para os cegos né e o rapaz cego é muito legal né e o rapaz cego tava falando ele não tá aqui me dando o peixe ele tá me ensinando a pescar porque ele tá lendo pra mim mas é para eu poder acabar a minha formação é para poder passar no concurso é para poder fazer uma prova da sociedade é para me dar condições de estar igual legal a gente vai para um break mas segura aí que já a gente volta com muito mais espaço feminino voltamos com espaço feminino e vamos logo para nossa cozinha porque são três receitas um lanche completo hoje não vou enrolar Liliane mais uma bem-vinda e o que a gente vai fazer então vamos lá vamos partir para a barrinha de cereal a gente tem aí o que precisa para fazer a barrinha então pega um papel e pega uma caneta e anota o que precisa para a barrinha de cereal não tem vamos embora vamos embora o que a gente precisa para a barrinha de cereal aqui amassei a banana apareceu apareceu veio do céu a barrinha de cereal caseira de banana com mel você precisa de três bananas amassadas se as colheres de sopa de mix do bem que aveia xia quinoa três colheres de sopa de castelo de caju e do pará picadas grosseiramente duas colheres de sopa de açúcar mascavo uma colher de sopa de mel e duas colheres de sopa de uva passa mole onde eu encontro isso tudo gente isso aqui casa de produtos naturais agora no mercado também tem que virou vamos embora qual é a missão aí ó aqui eu usei a banana d'água que ela é mais docinha então amassei né deixei ela amassadinha agora é uma coisa muito complicada entendeu só misturar ah delícia vamos embora eu tenho aveia em flocos esse é o grosso e o fino em flocos mais grossinho para dar aquele croque croque né legal 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 vou colocando aqui e misturando com garfo mesmo tá sem sem mistério é totalmente difícil né complexo é muito difícil aqui eu tenho quinoa que em flocos tá gente quinoa tem flocos e tem a em pó é tem pó moída né no caso isso e eu tenho o grãozinho também a semente então a gente precisa dessa em flocos é sem flocos tá que a outra tem que cozinhar e não mais fácil então essa aqui já vou misturando vou colocar um pouquinho do açúcar mascavo não precisa muito que a banana já tá bem doce a uva passa também é bem doce então vai dar uma um adocicado na receita aqui a chia só para dar uma cor também vou colocar mais um pouquinho da veia não pode ficar muito muito úmido nem muito e nem muito ressecado que ela vai para o forno tá aérea tem que pré-aquecer esse forno como é que funciona forno pré-aquecido não precisa ser muito alto 180 150 tá bom 15 minutinhos só o tempo dela ficar dourada em volta do do pirex tá aí ela vai ficar mais ou menos assim isso olha e outra dica se você quiser fazer a barrinha sem ir para o forno aí a gente usa a tâmara no lugar da banana porque ela já é bem maçudinha aí vai ficar com a consistência da banana é vida né gente banana é vida né banana é tudo de maravilhoso 15 minutinhos no forno vai dar um rendimento essa receita aí de mais ou menos quantas barrinhas a se for desse tamaninho aqui umas 15 20 barrinhas dá bastante dá e aí você pode conservar na geladeira durante uns três dias mais ou menos três ou quatro dias aguenta aguenta tampadinho num potinho se não quiser colocar na geladeira também não tem problema pode deixar dois dias uma pergunta antes da gente termina essa receita tem que untar e enfarinhar essa forma ou não precisa vamos juntar juntar com óleo de coco chique tá enfarinhar esse meu negócio de de trigo e coisa não não rola a gente vai untar com óleo de coco vai ser bem chique né mas pode ser que ele é normal faz parte porque o óleo de coco já dá um adocicado também então combina com a receita legal legal tá então vamos lá quem não derruba a gente em casa cozinhando eu sempre inclusive porque só um pouquinho desastrada não tem problema não vai dar vai dar certo no final a gente vai amassando ela tá não vai ficar muito grosso mais ou menos um dedinho centímetro tá bom que rapidinho fica pronto rapidíssimo rapidíssimo e a dica é o seguinte antes de colocar no forno a gente vai marcar ela não fazer aqui bem direitinho essa dica é legal hein dá uma olhada vai marcar ela porque depois que sair do forno ela já sai soltando os pedacinhos que depois que sai com a cor da dina já desmancha então a gente já dá não precisa nem ser com a faca um garfo mesmo tamanho que você preferir já vai fazendo aqui quando você for desenformar ela já sai nos pedaços já sai no esquema certinho eu vou fazer o seguinte eu vou meter no forno e tu já vai preparando isso pro próximo próximo agora vou fazer um sorbê aqui que é um sorbê sorbê um sorvete sem gordura olha mulherada pira agora em sorvete sem gordura isso e aí a gente vai utilizar a banana congelada que já tá meio molinha né que saiu da geladeira a gente vai utilizar ela congelada ela que vai dar aquela cremosidade e isso ela que vai ser a estrela da receita tá bonita e o machá que que é um machá uma boa pergunta eu queria saber isso desde o início da prova é esse pozinho verde ele é ele tem um poder antioxidante ele é como se fosse um chá verde dez vezes mais potente então ele estimula a perna de gordura ele é pode botar bastante desse negócio aí porque eu tô curtindo bastante não pode não não é mas ele é contra indicado para impertensos vem a gente com cuidado só um pouquinho da gente pelo amor de de deus da colherzinha a gente coloca aqui e vou adoçar um pouquinho só com açúcar demerara tá também não precisa muito também né não a banana também já tá bem doce legal legal olha aí só isso só posso bater pode embora olha aqui a consistência e sua consistência dele ainda não tá de sorvete mas já tá bem grossinho ela tá um creme bem nossa a boca achando d'água olha e aí que que a gente faz coloca num recipiente zinho volta para o congelador mais uma horinha mais ou menos retira e vai servir então bora fazer parecido tira aí eu vou lá pro congelador e a gente já prepara o espaço aí para o milkshake né isso foi com licença é mas já tá geladinho 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 pro milkshake vamos lá gente tá adorando muita coisa gostosa isso só novidade né milkshake que a gente vai fazer pegar a banana também congelada no caso aqui eu colocaria congelada e a outra sem congelar mas ela já tá na todo o esquema né então a gente vai colocar ela aqui vamos bater ela toda a gente aquela banana que tu tem lá em casa aquele monte de banana não sabe o que fazer ali é aquela que já tá ficando meio pretinha e o ótimo e o bom é assim a barra aguenta três dias o sorvete tá no freezer né direto e aí eu vou usar biomassa de banana verde não tem sabor isso aqui a gente faz em casa ou compra pronto como é que faz outro programa não ensinar a gente programa esse aqui a gente coloca a banana verde pra ferver na panela de pressão durante oito minutos depois retira e usa a polpa é a banana verde 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 aquela bandeira e aí vira essa biomassa que é excelente para quem é diabético então bora mostrar isso aqui vai só pra vocês terem uma noção lembrando sempre se não der tá tudo lá no site está no canal no youtube vocês já viram falar sobre isso pro milkshake de banana zero lactose sem lactose precisa de três bananas médias congeladas uma colher de biomassa de banana verde uma colher de sopa de cacau em pó uma colher de sopa de açúcar orgânico 100 ml de água e gelo que tu já botou aí ó já coloquei a banana biomassa o cacau vou colocar agora o açúcar eu tô gostando de todas essas receitas aqui tudo é simples enfia tudo lá dentro mistura tá pronto bateu tá pronto e agora e agora a gente vai bater já começa batendo já primeira batida vai lá embora a botar um pouquinho de água se ficar difícil não tem problema né não vou colocar muita porque a banana já tá congelada ela já deu uma descongelada então criança em casa quem vai dizer que nome cheque de chocolate gente então e a gente usou o cacau não foi o chocolate naquele achocolatado cheio de açúcar a gente dosou açúcar que a gente utilizou olha a consistência dele tá quase parecendo um sorvete aí também é que o milkshake ele leva sorvete né não deixa de ser né isso é lindo a gente vem aqui fazer uma graça com essa banana desidratada aí e o nibs de cacau que é só pra fazer um uma graça também ó bonito isso tudo em que 10 minutinhos rapidinho 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 tá gelinho gelado bonito gostoso você que está em casa aí meio da tarde tá querendo emagrecer quer um lanche gostoso saudável ficou a dica os contatos da lindiane vão aparecer na sua tela mais uma vez lá no site no canal do youtube estão todos os ingredientes e modos de preparo de tudo que a gente fez aqui iliane obrigada obrigada volta lá para a sala para conversar um pouquinho mais enquanto isso você bebe uma água e volta que já já a gente vem com mais espaço que a minha voltamos e infelizmente já é o nosso último bloco de espaço feminino e sem enrolar muito já vou perguntar qual impacto podemos causar na vida das pessoas ao redor quando somos solidários para mim nas minhas experiências práticas ao longo desses anos é muitas vezes com relação à fé né elas perguntarem qual o nome do seu deus quero conhecê-lo é muito comum isso é muito forte não é não eu vivi uma experiência recentemente numa madrugada solidária por conta do frio aqui no rio rio temperaturas altas mas esse ano no inverno bem bem pesado né e fazendo já no nosso último movimento com distribuição de cobertor de alimentos ali no centro do rio de janeiro muitos moradores de rua e já entrando na vã para vir embora um senhor com dificuldade de andar pastor pastor eu falei pensando comigo aí ele vai pedir alguma coisa já não temos mais nada aqui temos que ir embora como é que eu vou fazer deus que que resposta vou dar para esse homem ele falou senão eu não queria pedir nada para o senhor eu queria dizer para o senhor que eu queria dar a minha vida para deus eu falei mas por que isso qual o seu nome é carlos porque seu carlos porque eu não sou morador de rua e ele tava com uma bolsa de coleta de urina na verdade né uma sonda entupiu ele foi no sol zaguear houve um movimento no rio de janeiro por conta de protestos gestões políticas ele não foi atendido ficou até altas horas perdeu o transporte para baixada fluminense e ele tava com frio a gente chegou lá deu cobertor comida casaco e ele confessou que ele desejava a morte desses moradores de rua um tempo atrás e aí naquele dia ele se sentiu acolhido por uma uma igreja que vai para atender essas pessoas e acaba atendendo uma demanda pessoal dele e ele fala eu quero entregar a minha vida para deus porque eu hoje me sinto arrependido do que eu disse e o que vocês fizeram aqui hoje foi muito especial é muito comum isso no brasil na índia nossas igrejas na índia estão crescendo assustadoramente pelo resgate dessas crianças da alice pelo resgate desses meninos que vivem como trabalho escravo muitos deles vítimas de de órgão extração de órgãos por tráfico de órgãos enfim e nós estamos atendendo as suas famílias e não para de crescer o evangelho nesses lugares quando a gente serve e ganha o direito de ser ouvido eu concordo com o pastor eu acho que quando a gente consegue oferecer uma estrutura que essa pessoa não tem né quando a gente consegue ouvi-la quando a gente consegue entender o que ela precisa a gente pode mudar uma vida né e quando você também passou por situações parecidas e você conta sua história como é meu caso e as pessoas olham e dizem assim se você conseguiu eu consigo eu consigo também são relatos não é só são os relatos de de experiências de solidariedade geram mais atos de solidariedade também né então já o nosso programa já está quase terminando eu queria rapidamente perguntar então como podemos ajudar para quem está em casa se interessou mas não sabe como então através do nosso da nossa página no facebook você tem lá causas ministério de missões da igreja batista betânia né ou também no meu facebook paulo elias júnior você pode me encontrar paulo elias da cruz júnior no instagram e a gente pode começar contatos para desenvolver processo eu tô indo a manari em pernambuco em novembro tem uma caravana para lá no haiti em dezembro em fevereiro na índia se você quiser se juntar com a gente se você quiser atender algumas demandas nossas doando é se informando como participar nós estamos precisando de médico para amanari eu tenho vários dentistas tenho vários enfermeiros mas eu preciso de um médico que se doem feriado de 15 a 20 de novembro se você tiver interesse fala com a gente depois também pelo meu telefone que é o 021 96 982 6929 pronto eu acho que cada um precisa é fazer uma alta reflexão sobre o que que faz sentido para mim doar né se é o meu tempo fazendo algo que eu gosto se eu posso ajudar indo em missões estando com essas pessoas se eu posso ajudar numa numa instituição próxima minha casa se eu posso ajudar doando dinheiro o que que para cada um faz sentido né e aí tem muito a ver com a história pessoal de cada um né pra você não é assim no meu você pode entrar na página centro de recuperação feminino cairoes curtir a página e você vai poder nos abençoar a gente infelizmente eu tenho que terminar o programa que eu queria agradecer muito ao pastor paulo a julia a beatriz ea liliane olha ali gente que coisas lindas que ela fez pra gente a gente termina o nosso programa com música espero que você tenha curtido o programa a música é a glória da segunda casa que tem com a beatriz grande beijo se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou e que tudo acabou uma coisa eu te digo nesta hora é a última palavra do senhor se você se ajoelha se ajoelha e não consegue mais morar pensa que os teus inimigos triunfaram mas uma coisa eu quero te falar canta comigo a glória da segunda casa será maior que a da primeira a vitória a vitória está garantida essa promessa é verdadeira a vitória está garantida quando Deus quer operar ninguém pode impedir toma posse da chuva da sua vez hoje aqui a glória da segunda casa será maior que a da primeira a vitória está garantida essa promessa é verdadeira quando Deus quer operar quando Deus quer operar ninguém pode impedir toma posse da sua vez hoje aqui a vitória a vitória o que Deus quer não merece a vitória Legenda Adriana Zanotto